Olá amigos do canal Caçadores e Histórias Sobrenaturais, eu sou o Júnior Decol e estamos aí para mais uma Perguntas e Respostas, tentando levar um pouquinho do conhecimento para vocês um pouquinho dentro do meu entendimento, como eu sempre falo, isso não é a verdade para todos é a minha verdade e como eu vejo o mundo espiritual, tenho muito para aprender ainda ninguém vai aprender tudo, o mundo espiritual não foi feito para ser desvendado e sim respeitado eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de conhecimento, alcançou isso através de estudos e isso é muito demorado, leva muitos anos aí então vamos aí para as perguntas que o pessoal deixaram aí, vamos ver o que a gente consegue responder o Regis Marta, Olá Júnior, meu pai e eu somos fãs do canal porque os espíritos passam anos em um local sem ser resgatados e quando fazemos orações para invocar os espíritos socorristas eles vêm porque eles não vieram antes, mesmo que os espíritos que estão no local já tenham pedido ajuda olha Regis, eu acho meio difícil espíritos estando no local ter pedido ajuda antes dentro do mundo espiritual é difícil às vezes das pessoas entenderem que existe algo chamado livre-arbítrio totalmente diferente de nós aqui na Terra que aqui é tentado impor as coisas para as pessoas e elas acabam tendo que aceitar no mundo espiritual é diferente esses espíritos não venham socorrer, esses espíritos estão perdidos porque às vezes falta um pouquinho de conhecimento, de entendimento para esses espíritos que precisam de ajuda aí que entra nós, entra muitas outras pessoas, não de canais, de pessoas que fazem trabalhos aí para tentar resgatar espíritos, para ajudar esses espíritos através das palavras, das orações aí que você consegue ajudar esses seres desencarnados a aceitar ajuda e assim ser tudo mais fácil para os espíritos socorristas acabar levando mas eu acho que eles não pedem ajuda, é raro aquele espírito que peça ajuda o Thiago Alves Oi Júnior, quero saber, vejo seus vídeos e quero saber porque quando vocês estão filmando com aquele aparelho porque os espíritos ficam se batendo como se estivessem dançando Deus abençoe muito vocês Thiago, eu já expliquei em um outro vídeo essa câmera, ela não foi feita para isso como nenhum equipamento foi feito para captar espíritos conversar com espírito, nada disso, foram tudo equipamentos para outra finalidade que acabaram sendo mudados para alguma coisa ela tem duas câmeras em 3D de profundidade e uma câmera de infravermelho o que ela faz? Ela faz uma leitura da região, da onde ela está passando vocês podem ver que muitas vezes eu viro a câmera e ela está girando ali e ela capta pontos de energia e se interliga como a energia não estando dentro de uma massa física, de um corpo humano a energia ela trabalha, então esses pontos ficam se movimentando e aquela interligação dos pontos fica se movendo junto devido a essas energias não estarem presas ali, fixas dentro de um corpo ela se movimenta, por isso que aparece que o espírito está dançando mas não tem nada disso, sabe? não sei se você pode me entender Júnior, boa noite, foi lindo ao mesmo tempo deu agonia de perceber que não haveria ajuda para aquela moça que em um determinado momento da oração uma das velas se apagou será que... será que fora... foi ela que apagou? e será que realmente era um demônio como foi mencionado? Deus os abençoe pelo belíssimo trabalho Suzimara Santos sim um amigo meu aí tem experiência dentro de Kardec tem a mediunidade dele só veio confirmar aquilo que eu tinha uma desconfiança mas não tinha totalmente certeza, sabe? até ele me mandou aí alguns trechos de uma passagem de André Luiz que foi quase parecido com o que a gente passou naquele cemitério e sim, é um espírito ali sem luz que vai levar muitos anos para ser resgatado para ser reencarnado, sabe? ou talvez nem chegue a um ponto de conseguir reencarnar devido a tudo o que ele se transformou esse espírito dessa mulher aí e o que ela queria? ela queria enganar nós para poder sair de onde ela estava acompanhar a equipe, né? aí o bom ainda que quase no final ali meio me perdendo ainda eu consegui desconfiar de algo que não estava certo aí, né? e a gente conseguiu aí dar a volta nesse episódio ali do cemitério, né? para sair sem que ela acompanhasse nós ali mas andou ali, sabe? porque esse tipo de espírito aí engana bastante e eu concordo ali estava muito complicado de ouvir ali devido a vários barulhos, né? e eu mesmo muitas coisas não entendia acabei entendendo aí na edição e sim, é um espírito ali de baixa de totalmente sem luz, né? é um espírito, vamos dizer assim, trevoso um demônio, né? Olá, Júnior admiro o trabalho de vocês a minha pergunta é você já pensaram em fazer uma sessão do Spirit Box entre vocês para tentar um contato com essa mentora que acompanha vocês para saber quem ela é e quais as orientações que ela quer passar a vocês para um bom resgate dos espíritos necessitados? Cleide eu já até pensei nisso, sabe? de fazer esse tipo de trabalho mas eu acho que quando for o momento certo a hora certa, né? ela vai me passar aí a intuição para mim fazer esse trabalho para tentar descobrir algumas coisas dela mas enquanto isso, sabe? eu deixo que o tempo espiritual trabalhe dentro do merecimento nosso, sabe? então eu vou aguardar mais um pouco aí, né? para mim ver a hora certa a gente vai fazer essa pergunta vai tentar saber um pouquinho mais, né? O Mário Luiz Gomes Olá, caçadores existe alguma coisa que possamos fazer para afastar energias negativas em nossa casa que possam ter nos acompanhado da rua? falo isso porque trabalho em um hospital e tem dias que quando saio do trabalho estou exausto e tenho sono tenho sono agitado e já tive sensações de ser observado Mário uma coisa aí a casa a nossa casa acaba adquirindo aí uma coisa chamada de psiquismo da casa que são as energias as sensações as vibrações que a gente tem a gente transforma passa para os móveis passa para a casa e isso vai impregnando, né? uma coisa que eu faço é com água é uma coisa muito simples eu antes de entrar para dentro da minha casa eu tenho uma jarra com água ali eu passo em cima de mim essa água e despacho para a rua porque a água como eu já expliquei é primordial ela afasta as energias negativas tudo, né? e dentro da casa aí você faz defumação pega ervas aí compra ervas próprias para defumação e ervas naturais que foram secadas desidratadas e faz reza, sabe? mantém um pensamento bom um pensamento elevado um pensamento próspero aí mas você que trabalha num local que tem muito desencarne de pessoas, né? um hospital aí dando só um um eu vou eu vou fazer eu vou lançar um e-book aí eu estou terminando preparando ele, né? eu vou lançar um e-book aí eu vou cobrar um valorzinho básico só para a gente poder arrecadar dinheiro para manter pagar um pouco das despesas do canal aí onde eu vou explicar várias coisas, sabe? a diferenciar um espírito bom um espírito ruim é alguns tipos de de descarrego que as próprias pessoas podem fazer na sua casa no seu corpo sabe? eu vou fazer um trabalho bem legal aí para disponibilizar para quem tiver interesse quando estiver pronto, né? eu vou anunciar aí e quem tiver interesse a gente vai vai é para vender isso quero ver se eu ponho no site lá ou vou achar um outro meio aí que possa ser abaixado do load aí imediato, né? a Lília Barbosa boa noite equipe caçadora vocês já estiveram em Irati no Palácio do Pinho é um casarão muito antigo com muitas histórias de aparições estive lá e fotografei em uma das janelas apareceu uma imagem de um ser bem nítido quando vocês vierem ao Paraná por favor visitem lá obrigado e Deus abençoe o trabalho de vocês a cada vez mais Lília na verdade eu tenho um primo meu que mora em Irati eu bati um documento pedindo autorização ao IAPAR foi encaminhado e saiu a autorização para a gente gravar na casa do Pinho só que foi bem certinho quando saiu essa autorização para nós gravar que foi agendado a data foi fechado devido ao início da pandemia um ano atrás e de lá para cá a gente não conseguiu ainda a autorização do IAPAR para a gente ir até o casarão para fazer esse tipo de trabalho devido à pandemia então a gente tem que aguardar mais um pouco aí a autorização já está dada então quando for liberado aí que tudo começa a normalizar com certeza vai ser um dos locais que a gente vai estar gravando devido à autorização que nós já temos Dr. Bernardino Boa noite Júnior espíritos vingativos que por algum motivo e que não estão em nossas consciências podem vir até nós para tentar nos prejudicar tive uma experiência dessa o espírito me chamou de traidor sim tem muitos espíritos espíritos vingativos que por algum motivo não estão em nossa consciência podem vir até nós para tentar nos prejudicar pode se ele tiver alguma mágo alguma raiva aí da pessoa ele pode vir tentar fazer influenciar de alguma maneira por isso que nós temos que viver com pensamento elevado com boas vibrações sabe tentando manter qualquer tipo de energia para bem longe sabe que não não atrapalha fazer nossas orações aí o pessoal que sabe que eu vou apoiar nesse book também fazer banhos para descarrego aí sabe destinado que existem vários tipos de banho né com várias finalidades né mas pode sim um espírito sem você querer e ele pode se aproximar assim de você por isso do teu pensamento sempre está elevado né a Francisca Teodoro boa noite Júnior Decol gostaria de saber o que é um espírito possessivo admiro muito o seu trabalho gosto de assistir todos os seus vídeos desejo um ótimo final de semana para você sua esposa fique com Deus gratidão Francisco um espírito possessivo é vamos dizer aquele espírito que tenta influenciar você fazer tudo aquilo que você não quer que ele tenta ter posse em cima de você dos teus pensamentos das tuas atitudes aí né isso é um espírito possessivo como eu falei no outro pergunta e resposta existem muitas espíritos possessivos ainda encarnados que a gente vê por aí tem muitas pessoas que tentam dizer que somente a verdade delas é o que presta o que vale sabe tentando de qualquer maneira fazer você aceitar aquilo que ela quer e esse é a mesma coisa é um espírito possessivo é a mesma coisa que esse espírito possessivo reencarnado só para vocês terem uma noção o Daíro José boa noite Júnior vocês não se identificam quando pedem licença para entrar em algum ambiente antes da gravação como o espírito sabe seu nome por isso porque isso acontece o Daíro em todos os lugares que a gente vai gravar eu chego eu peço licença faço o cumprimento dependendo para cada lugar para mata é um tipo para Calunga é o cemitério no caso é outra em casas é outra a gente pede licença ali e outra os espíritos sabem meu nome que eu estou muitos anos aí mexendo com o mundo espiritual sabe eu trabalho dentro do do mundo espiritual eu sempre brinco dentro do mundo espiritual sou mais conhecido que feijão preto então aonde eu for e o mundo espiritual se conversa eles se transmitem sabe então esses espíritos sabem quando eu estou no local sabem meu nome já devido ao conhecimento e geralmente eu nunca estou sozinho eu estou acompanhado por Luixo Caveira que anda junto com nós tem outros espíritos que trabalham junto com a equipe então é por isso que eles me conhecem devido a minha caminhada já dentro do mundo espiritual o Wagner olá caçadores dormindo em meu quarto senti a coberta sendo puxada e quando estava com o sono leve pude perceber bem na mesma hora fui dormir na sala três meses depois sem eu contar para ninguém aconteceu com meu pai no mesmo quarto onde por duas vezes puxou o cobertor tendo ele que fazer força para segurar isso é possível um espírito conseguir fazer isso parabéns pelo trabalho Wagner é não é comum isso acontecer mas ele pode sim né se isso aconteceu dentro da casa de vocês com certeza vocês estavam estavam sendo ele estava absorvendo a energia de vocês para ele conseguir ter uma força dele puxar um objeto sabe então com certeza não é de agora que ele está aí algum tempo ele já está absorvendo energia para ter esse poder de fazer isso mas teria que tentar descobrir o porquê que ele fez isso ele quer chamar atenção ou ele quer deixar vocês com medo sabe teria que ver qual que é a finalidade desse espírito porque levar três meses para acontecer novamente eu acho que é algum espírito que está tentando chamar atenção de algo dentro da casa de vocês Adriana Veiga olá júnior super fã do canal gostaria de saber se tem algum espírito que já foi resgatado e voltou novamente para o mundo terreno grande abraço Adriana eu acho que você está perguntando se algum espírito foi resgatado e reencarnou se for isso não depois do resgate deles eles vão passar por uma colônia vai ser passado eles vão ter que ser tratado trazer a consciência sabe apagar a memória da reencarnação sabe é um passo algo meio longo para ser tão rápido com certeza nenhum desses que nós ajudemos em pouco tempo ter reencarnado é muito raro de acontecer geralmente em qualquer fator leva um certo tempo para o espírito reencarnar de volta a Neuzeli apareceu boa noite seu trabalho maravilhoso e fundamental quanto tempo após o desencarno o espírito pode vir para uma comunicação olha Neuzeli isso não é uma regra é que nem eu sempre brinco isso não é receita de bolo sabe depende de muito de espírito para espírito sabe então não tem como te dizer algo certo ali de todo esse tempo que a gente está gravando que não é muito tempo o espírito mais recente se eu não estou enganado que esse apresentou e falou a data que ele achou que era ainda 2012 então quer dizer 2012 nem 10 anos não tem mas pode ser um espírito bem menos ter morrido e acabar se comunicando então ele não é uma regra do tempo do desencarno até uma comunicação ananiola júnior é verdade que os espíritos de baixa vibração estão sempre acompanhados de espírito de luz se sim ou por que é verdade que os espíritos de baixa vibração estão sempre acompanhados de espírito de luz não os espíritos de luz eles têm muito trabalho para ser feito um espírito de baixa vibração ele vive em locais aí que é bem úmido bolorado sabe esse tipo de lugar e os espíritos de luz eles têm um trabalho espiritual a ser feito é resgate é cura sabe então nunca um espírito de baixa vibração nunca vai ser acompanhado por um espírito de luz a não ser que aquele espírito de luz vá para fazer o resgate desse espírito de baixa vibração olá júnior gosto muito de antiguidades e sempre compro objetos antigos em antiquários será que a energia dos antigos donos podem acompanhar esse objeto a Giza Silva Giza foi aquilo que eu comentei um pouquinho antes aí agora do psiquismo da casa tudo aquilo que você vibrou dentro daquela casa vai estar nos móveis mas pode ter certeza que todos esses objetos antigos tem o psiquismo dos antigos donos o Tarcísio boa noite júnior sou o Tarcísio Tach do Rio Grande do Sul gostaria de saber qual é qual o Exu que acompanha você e sua equipe sou novo escrito e virei fã de vocês que Deus abençoe vocês todos um grande abraço Tarcísio o mesmo Exu que acompanha nós é o que trabalha comigo ele está comigo desde que eu nasci e trabalhando comigo quase 30 anos dentro desse trabalho espiritual eu dentro do mundo espiritual já trabalho há 36 anos mas não todo esse tempo eu trabalhei com esse Exu então ele está comigo uns 20 e poucos anos trabalhando comigo é ele que acompanha nós e determina tudo que tem que ser feito ou não quando ele vem em terra ele diz faz assim assim assado e deixa as regras que tem que ser cumprido para um bom trabalho de proteção também bom dia Júnior abençoado domingo para você e família Deus o abençoe sempre gostaria de te perguntar se é quinta que vem que você vai responder a respeito do banho do sol grosso estou bem curiosa em saber porque não é bom assim aqui boa noite mas não consigo encontrar uma que me sinta bem isso é normal tá vamos por ordem o pessoal tinha feito uma pergunta lá para mim a respeito do banho do sal grosso que eles tomam o banho eles ficam relaxados da sonolência e tal então vamos lá vamos responder isso aí para vocês o banho do sal grosso o sal ele tem uma concentração de iodo que em excesso faz mal para o ser humano bom o sal grosso ele tem a finalidade de descarregar então o que ele vai fazer ele vai descarregar tudo o que você tiver no corpo energias boas energias ruins o que tiver de energia no teu corpo ele descarrega é um exemplo quando você vai para a praia lá você brinca no mar e tal chega no final da tarde você está cansado exausto você diz a água cansa não o sal que te descarregou descarregou todas as energias que você tinha por isso eu não tomo banho de sal grosso e não indico para ninguém tomar banho de sal grosso porque você teria que fazer dois banhos um para descarregar e outro para recarregar as energias boas mas nessa primeira no banho de sal grosso você vai tirar até aquelas energias boas que você conseguiu atrair para você então o banho de sal grosso não é bom muitas casas aí indicam do pescoço para baixo mas o verdadeiro banho de descarrego para afastar as energias é feito da cabeça porque não adianta um corpo limpo e uma cabeça poluída nesse book que eu vou lançar eu vou colocar os banhos que podem ser tomados da cabeça sem problema o verdadeiro banho de descarrego ali ele pode ser tomado da cabeça não somente dos ombros para baixo boa noite sou apaixonado pela Umbanda mas não consigo encontrar uma casa que me sinta bem isso é normal não concordar em cobrar por tudo sou filha de Manjá mas amo os Exus e posso acender vela em casa e escutar pontos Raquel Farias Cunha Raquel você não achou uma casa ainda porque nenhuma não é você que vai escolher a casa que você vai sim os teus guias espirituais é eles que acham a casa e para lá te indicam e te levam até lá onde eles vão poder trabalhar aí para praticar o bem que eles ficar fazendo aqui a finalidade deles muitas casas aí em cobrar tudo é assim ó pessoal a casa precisa cobrar os terreiros precisam cobrar assim uma coisa ou outra tem que ser cobrado para se manter nenhuma casa vive se não houver não entrar dinheiro é luz é água é vela é só quem está por trás aí de um terreiro sabe o tamanho do gasto que é manter de vela acesa 24 horas por dia 7 dias por semana 30 dias no mês sabe são vários pontos que tem que ser mantido vela e hoje o preço da vela não está barato mas é produto é limpeza é defumação sabe vai somando tudo então por isso que as casas hoje tem que cobrar para se manter mas cobrar aquele preço justo né para aquele trabalho ali não explorar as pessoas né mas cada casa faz do seu jeito mas Raquel deixa pede ponha na mão do 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 teu Exu da tua pombagira e diz assim ó meu pai minha mãe né como a gente chama com carinho eles né porque eles cuidam de nós então eles são pai e mãe é acha a casa certa pra mim e me leva pra lá né que Exu vai abrir os caminhos até você é encontrar essa casa que você quer a Natália Nath boa noite qual a diferença de vulto espírito e entidade obrigado vulto é aquilo que você vê passando ou branco ou preto sabe quando você está sem passe aquele vulto que você viu isso é um vulto né espírito é tudo aquilo que foi encarnado e que desencarnou né e entidades são espíritos mais evoluídos que trabalham vamos supor Exu Caveira é uma entidade que trabalha fazendo a proteção da equipe trabalha incorporado ajudando as pessoas que buscam ajuda aconselhando mostrando caminho isso são espíritos entidades esses são entidades e espírito é tudo aquilo que já viveu nessa terra desencarnou e se transforma em espírito porque é carne e espírito né que compõe nós né eu sou um espírito vivendo uma experiência humana dentro desse corpo aqui e vulto é aquilo que você vê que passa eu vi aquele vulto passando o vulto não é nada concreto é apenas aquela mancha que passa que você acaba muitas vezes vendo de frente ou vendo de lado que o pessoal diz que pegou na rabeira do olho aqui passando né isso são vultos jc jesus olá júnior sou júnior césar podem me dizer o que são espíritos zombeteiros sempre vejo seus vídeos parabéns pelo trabalho olha júnior césar espírito zombeteiro tem algum vídeo ali que a gente já fez né eles estavam zombando eles estavam brincando se passando por outros espíritos é xingam sabe aprontum É assim um espírito aí Que eles só Vêm pra zombar mesmo Do ser humano, eles estão ali Eles vivem tão baixa a energia deles Que pra eles é tudo Bagunça, eles só querem absorver Medo, sabe Absorver a angústia E viver zombando Daquelas pessoas, é mais ou menos isso É como Vamos por ter aquele cara lá Não comparando, mas só pra vocês terem uma noção Aquele cara lá só vive zombando De todo mundo Não leva nada a sério Não tem nem como conversar com esse cara E é dentro do mundo espiritual a mesma coisa O espírito zombeteiro seria igual a esse cara Só que o espírito zombeteiro Ele é um pouquinho mais perigoso Porque ele é capaz de fazer coisas Ali que pode ter Influenciar A fazer coisas que você não queria Tiago Barbosa Júnior, sobre esses Suposto Exu que se manifestam na igreja Já tem alguma ligação com os do terreiro Não Tiago Absolutamente não tem nada a ver Exu Que se preza É assim ó Dentro do mundo espiritual Existem os quiumbas Que muitas vezes se passam Tem muitos quiumbas aí que venham Baixam num terreiro Se dizem Se eixo caveira Se tiriri Tranca rua Marabô Ali né E aceitam Oferenda para fazer Maldade Para as pessoas Eles não são Exu Eles são quiumbas Então dentro das igrejas O que baixa São quiumbas Se passando Quando baixa mesmo São quiumbas Se passando Por Exu Mas um Exu Ele trabalha Para ajudar as pessoas Ele trabalha Para manter a ordem Ele não vai descer Num terreiro Ficar se torcendo Se babando lá Para se mostrar Para dizer que o pastor Ou pastora Ou quem seja lá Tenha poder sobre ele Sabe Então Não é o mesmo O pessoal aí Quando alguém dizia assim Ah o Exu Caveira baixou lá Na igreja Lá para ser exorcizado Não é Exu Caveira É um quiumba Se passando por ele A Rosana Cristal do Oriente Oi Júnior Tudo bem Um dia levei minha filha Para uma consulta Num terreiro de Umbanda E a entidade Falou para minha Minha filha Que ela poderia morrer Aos 30 anos de idade Detalhes Minha filha Tinha 19 anos na época Agora vai fazer 22 em novembro Também falou Que ela não teria filhos Minha filha Entrou em desespero E a entidade Disse que Lhe permitiria Um só filho Desde que A minha filha Colocasse o nome De Igor Minha filha Saiu atorrealizado Local E eu Tive que fazer Um ritual De quebra De contrato Dentro da minha Religião Ica Pois sou bruxa Agora eu te pergunto Uma entidade Tem permissão De nos falar Com quantos anos Iremos desencarnar Quantos filhos Teremos O nome da entidade Era Não vou falar O que você acha Dessa previsão Resultado Nunca mais voltamos lá Achei tudo Muito estranho A pessoa que diz Estar com a entidade Era o pai de santo Dono do terreiro O que você acha disso Bom Uma entidade Não tem autorização Autoridade Autorização Dos seus superiores Jamais Para falar Com quantos anos Uma pessoa Vai morrer O que ela pode Ainda prever Ali Seu Aqueles espíritos Que acompanham Vamos supor Rosana Rosana Vamos supor Os guardiões Os espíritos De luz Que estivessem junto Com a sua filha Ali Que protegem ela Desde que ela nasceu Autorizassem Esse suposto espírito Que estava Com esse pai de santo A falar Ele falaria Ah Na tua vida Você veio E você vai ter Três filhos Mas com a autorização Dos espíritos Dela Apenas isso Mas quando ela morreu Que ela não ia ter filho Que ele Que a entidade Diz que ele permitiria Um só filho Furado A entidade não tem Esse Esse poder De dizer Ah você Eu te permito Você ter filho Se você colocar O nome de tal Não Isso aí não Isso aí é É charlatarismo É Fazer a pessoa Entrar em pavor Ali Criar medo nela Para De repente Você dizer assim Para ela E o que eu posso fazer Eu posso fazer um trabalho E ali eles começarem A sugar dinheiro Eu não gosto De falar isso Porque tem muitas Casas boas Sabe Que as vezes cobra Para fazer uma limpeza Espiritual em alguém Que pode acabar Se sentindo ofendido Comigo Mas não é Eu falo isso Para essas pessoas Que tentam explorar O medo Eles colocam medo Na pessoa Primeiro Para depois Elas tirarem o dinheiro Dessa pessoa Isso é errado Faz Aqui você faz E aqui você vai pagar A pessoa A pessoa que faz isso Pode ter certeza Que muitas vezes O Exu dela O Caboclo Já abandonou ela Não está mais ali Porque esses espíritos Sabem Até onde que pode ir E até onde que não Eles vêm para trabalhar Caboclo Exu Malandro Qualquer Não leva dinheiro Ele leva a energia Do cigarro que ele fuma Da bebida que ele toma Sim Precisa de dinheiro Para comprar isso Mas não explorar É como o que eu falei Lá atrás Nem tudo é de graça Mas um pouco Tem que ser cobrado Para manter isso Mas a pessoa Tem que trabalhar A não ser que você Seja o Pai de Santo Que viva Somente para aquilo A hora que alguém Bater na porta Do teu terreiro Você vai abrir a porta E dizer assim Vem aqui que eu te atendo Aí você pode cobrar Todas as consultas E todas as pessoas Que chegam Porque você destinou A tua vida Somente para aquilo E atender As pessoas carentes Quando batem na tua porta Eu preciso de atendimento Mas eu não tenho dinheiro E entra a mesma coisa Rosana Pode falar para tua filha Esquecer isso aí Que nada É furado O pessoal Deixaram aqui Embaixo do vídeo Da pergunta e resposta 118 comentários Está tudo misturado aqui Deixam lá na página Lá da comunidade Para mim Fica bem mais fácil Senão vou ter que acabar Procurando aqui As perguntas Que vocês fazem Embaixo desse Do vídeo aqui Misturado com todas as perguntas Eu vou ter que acabar Lendo todas elas A gente já destinou um lugar Para ser deixado As perguntas Então vão lá Deixem as perguntas lá Fica tudo mais fácil Para nós Responder vocês Carlos Roberto Para vocês Verem que quando Quando entra a intervenção Eles eles em volta Eles em volta Por isso que não capta E eles também Não estão ali Para ser captado Para um aparelho Para ser mostrado Ficar se mostrando Para nada O trabalho deles Na verdade É Vamos dizer assim É vir Quando já Quando está tudo sendo preparado E tentar levar E tentar levar eles O quanto antes Para eles irem para outro trabalho O mundo espiritual Não para Gente É muito trabalho Dele Sabe Um dia o Exu Caveira Falou que Ele tem um pouco De descanso Quando ele incorpora Em mim aqui Né Que ele vem Atender as pessoas É aquele momento Imagina Ele vem trabalhar Aqui Mas aquele ali É o momento De descanso Porque lá do outro lado O trabalho deles Não para É incansável Sabe É direto Ó Dilso Estefani Ó Não é uma pergunta Mas eu vou ler aqui Para vocês Júnior Percebi que você está brabo Com pessoas que vêm Até o canal de vocês E fala aí Mene Cara Pense assim Vocês estão fazendo bem A gente vê o respeito Que vocês têm aos Espíritos Então não dê bola Dilso Eu Sabe Eu melhorei muito Eu trabalho em cima disso Sabe Para cada vez Eu ignorar esse tipo de pessoas Mas não é fácil Sabe Você Tentar levar a verdade E vem ali As pessoas Chamar o nosso trabalho De Picaretagem Bobagem Burrice Sabe Essas pessoas Têm que aprender A gastar Essa Essa energia Delas Fazendo o bem Para alguém Levando uma palavra Vocês não acreditam No sobrenatural Vão lá falar um pouquinho De Deus Com uma outra pessoa Aproveita Assiste o vídeo Para depois Perde lá 30, 40 minutos Assistindo o vídeo Depois eu vou lá No comentário Colocar lá Que Tudo Essas besteiras Então use esse tempinho Ali De 30 minutos Que você tirou E faça uma caridade Para alguém Prega a palavra Kardec Buda Eles pregaram Eles pregaram o amor Eles pregaram o amor Deveria ter ficado Continuado Somente nessa Não irem lá E criarem religiões Para tirar proveito Pessoal Está aí Foram menos perguntas Tem muita pergunta Que foi deixado Nos comentários Embaixo do vídeo Se você assistiu o vídeo Até o final Você está vendo Que eu estou deixando Essa mensagem Não deixa Perguntas embaixo Aqui do Nos comentários Do vídeo Vai lá na página Da comunidade Que vai ser postado Logo mais E vocês deixam A pergunta lá Até a meia-noite Da próxima terça-feira Aí na quarta-feira Eu gravo o vídeo Para colocar Para vocês Na quinta-feira Beleza? Então Espero que eu possa Ter esclarecido Um pouquinho Do que eu sei Vou pedir para vocês Lá se inscreverem Nos canais Ali Parceiro nosso Se inscrever No canal Júnior Decol O link está Embaixo Se inscrever No canal Da minha esposa Da Daiane Do Douglas Está tudo Os links Embaixo Entra lá Se inscreve Assista os vídeos Que está sendo Postado Pelos canais Eu estou levando Os slides de foto E os bastidores Para o meu canal Para não envolver Mais com os caçadores Tinha muitas pessoas Que não estavam entendendo Que aquilo Aquilo era um foto Ficavam Tá, mas vocês estão Fazendo esse vídeo Que na verdade O slide de foto Virou um vídeo Mas sem o spirit box Isso virou bobeira Sabe Várias mensagens ofensivas Porque tem muitos Desculpa Mas tem pessoas Que não raciocinam Que aquilo eram Imagens de foto Passando Então eu tirei Para mim Não ficar aguentando Besteira De pessoas Que não pensam Né Eu espero Que eu continue Com o canal Aí pessoal Cada vez mais Ajudando esses espíritos Levando para vocês Um pouco de conhecimento Só que Tudo tem um limite Né Eu não vivo do canal O canal Mal dá para pagar As despesas Que eu tenho Então Se Vou pedir para vocês Que confiam no trabalho Nosso Vocês leem comentário Ali De pessoas Ofendendo Denuncie elas Faça isso por nós Sabe Faça isso pelo canal Faça isso pelo mundo Espiritual Denuncie essas pessoas Que tentam derrubar Nós Né Porque Eu acho que Nós estamos incomodando Muita gente E isso aí Está Estamos criando inimigos Aí que Eles não Conseguem fazer um trabalho Igual Ou teriam vontade E acabam ofendendo Então eu vou pedir Para vocês aí Ajude nós Né Se assistiu o vídeo Não é inscrito Se inscreva Mas se inscreva Para você Vim somar no canal Fazer parte da nossa família Se for para se inscrever E fiquem falar besteira Não se inscreva Nem assista o resto dos vídeos Né Vá procurar outra coisa Ache um canal De entretenimento Né Ou tire esse tempo teu Aí para ler Pegue um livro E tenha que descobrir Um pouco mais O que você está fazendo Na Terra Venha Para somar Nessa Terra E evoluir Não só para existir Fazer peso nela Desculpa aí Para quem não deve Ouvir essa mensagem Né Mas É Tem pessoas Que precisam ouvir Algumas verdades Às vezes Né Para ver se Se toma Um juízo Né Se abre Os olhos Para o mundo Aí começa a enxergar Diferente Um abraço E até a próxima Quinta aí Com mais um Perguntas e respostas Aí Forte abraço Fiquem tudo vocês Com Deus Diferente 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 Obrigado.